Gostaria de falar um pouco mais sobre o conteúdo dos livros. Apesar de estarmos num festival literário, são livros académicos, como já devem ter percebido, mas também foi sempre uma preocupação que eu tive, não só como académica e antropóloga, eu estava a fazer investigação sobre um determinado objeto de estudo, mas eu sempre entendi que a forma como se escreve não tem, para mim, a maneira de eu passar a mensagem e de eu, porque o trabalho da antropologia tem muito a ver com a nossa observação e a nossa observação etnográfica e como descrevemos aquilo que observamos. E eu sempre considerei que é muito importante fazê-lo, em primeiro lugar na minha língua, e poder também fazê-lo de uma forma mais, não queria chamar-lhe poética, mas de uma forma mais bonita de ilustrar esta paisagem humana e social e cultural que eu fui observando e que fui estudando ao longo dos anos. Portanto, não sendo livros literários, mas também tem uma vertente que sempre me disseram, e eu considero que sim, que tem essa vertente literária nas descrições etnográficas que eu uso, eu tentei fazê-lo, pelo menos. De facto, e aqui posso-me estar a repetir, mas é uma consequência de ter estado em contato com alguns macaenses muito ilustres e que realmente já o referi, e que foram uma influência no meu trabalho, anos mais tarde, em vir a desenvolver este doutoramento. O contacto que eu tive com Henrique Sena Fernandes, por exemplo, que me deu uma visão de uma determinada comunidade da qual eu não sabia nada, nem deste território, que me fez ficar muito curiosa e até fascinada sobre o que é que se estaria a passar deste lado do mundo com uma comunidade tão única que eu percebi, Henrique Sena Fernandes, um exímio contador de histórias, e que me levou a ficar muito entusiasmada e muito curiosa. O meu percurso académico não foi todo feito de seguida, depois da licenciatura não parti logo para mestradas e doutoramentos, tive uns anos para pensar o que é que queria fazer e, de facto, nessa altura eu decidi que o que a fazê-lo seria sobre o Macau, decididamente, e sobre os macaenses em concreto. Então, o meu doutoramento, eu não fiz uma tese, eu não queria fazer um estudo circunscrito a um determinado local, porque eu depressa percebi que a questão macaense, a identidade, que era isso que eu me propunha a estudar, as questões de identidade, etnicidade, na comunidade macaense, neste contexto específico, de um país, dois sistemas, de um território que está em transformação, e o que é que os macaenses, enquanto comunidade, numa determinada geração, se estariam a reconfigurar neste novo contexto de Macau. E eu rapidamente percebi que a comunidade macaense tem a ver com redes, tem a ver com pessoas, pessoas que estão dispersas por muitas partes do mundo, mas pessoas que estão dispersas e ligadas entre si de diferentes formas, sejam elas de uma forma mais física, de uma forma mais de parentesco, por ligações familiares, como por ligações de amizade, e até de uma forma mais dispersa, hoje em dia de forma muito virtual, porque esta construção, esta pertença, este estar em contacto diário, faz-se muito também por via virtual e por via das redes sociais. E eu, o que eu pretendi fazer foi, de facto, seguir estas redes de pessoas que estariam em Lisboa, que estariam cá, que se movimentam, que se associam, que se deslocam física e virtualmente entre vários espaços da diáspora e espaços de onde se é e onde se sente macaense. Nós já falámos muitas vezes deste termo, e volto a referi-lo, que eu defino a comunidade como uma comunidade imaginada, no sentido em que, de facto, é uma comunidade tão fluida, tão dispersa, que o que os liga entre si, o que os faz sentir macaense, tem a ver com questões muito mais de sentimento do que outra, e sobretudo tem a ver com esta ligação, com este laço à terra, não é? Daí os filhos da terra, e são, de facto, esse sentimento de pertença à Macau, ainda que estejam muito longe e que a diáspora tenha começado muito cedo e sejam muitas gerações de ausência, a verdade é que essa ligação, eu diria que é, de facto, o que mais define o macaense, essa ligação à Macau, ainda que de forma, muitas vezes, mais simbólica do que física. Então, a partir deste modelo teórico de analisar esta comunidade como uma comunidade crioula, não no sentido só de uma língua, mas de uma cultura crioula, uma cultura misturada, uma comunidade que é mais do que estar entre dois mundos, não é? Entre um mundo lusófono, uma comunidade lusófona católica e uma comunidade chinesa budista. É mais do que isso, não é? Uma comunidade só que está entre, uma comunidade que pode se integrar em cada um destes mundos, mas que também retira destes dois e cria algo seu, único e singulares. Desde logo, há marcadores identitários que são fortíssimos para os macaenses e que são a forma usada para se definir enquanto tal. Eu trabalhei diretamente com um grupo de pessoas em Portugal que se chama o Partido dos Comes e Bebes, acho que isto já diz muito, porque é que se auto-intitularam desta forma, porque de facto as reuniões, as reuniões que eu chamo de reuniões de comensalidade são sempre feitas de facto em torno de uma mesa, em torno da comida, as pessoas que têm necessidade de estar uns com os outros e de estarem naquelas festas fazem-no, sobretudo porque sabem que vão encontrar ali comida macaense, e observar a forma como a partir da comida as pessoas se definem e se sentem macaenses porque traz toda uma memória sinestésica do sabor da casa do pai, da avó em Macau, o que é que era viver em Macau, o que é que era ser macaense através daquela comida, de facto é um marcador identitário muito forte e que sempre foi, desde logo, desde o início do meu trabalho de campo, eu percebi que era um fator importantíssimo para o macaense, a questão de se estar junto para comer, ou seja, não é só a comida em si, mas é a forma de toda a sociabilidade que surge em torno disso. A comida macaense é de facto um marcador identitário fortíssimo, os macaenses definem-se através dela, mas ao mesmo tempo também é o que faz com que as pessoas se queiram juntar e continuem a alimentar esse imaginário macaense, do que é ser macaense e do que é permanecer ao longo do tempo enquanto membro daquela comunidade. Como qualquer comunidade étnica, o que seja, as pessoas têm opiniões diferentes sobre a forma de estar e de se sentir macaense, há opiniões, ou seja, não há unanimidade e por isso também é mais claro, se calhar, perceber que de facto a identidade macaense é uma construção e é uma construção fluida que se adapta ao contexto, que se adapta às circunstâncias e eu argumento que é precisamente por essa ambivalência identitária, porque é possível adaptar-se às mudanças num contexto que sempre esteve em transformação, que a comunidade continua a prevalecer e que continua a ter a sua própria definição e que continua a existir e penso que nunca irá desaparecer. Inclusive, eu vou mais além e argumento que, enfim, todas estas questões são questões pertinentes para os macaenses porque continuam a debatê-las, não é? Como é que nós podemos continuar a ser macaenses neste Macau dos dias de hoje? Continuamos a falar a língua portuguesa, é um fator de diferenciação, é importante, ou para as novas gerações que querem viver em Macau será mais importante aprenderem o mandarim e para serem mais bem integrados? Estas questões são questões que se debatem entre os macaenses, agora com mais frequência, talvez com mais liberdade, mas são questões que, e por isso eu digo que este trabalho continua a ser um trabalho muito atual, porque são, essas questões continuam a estar em cima da mesa, que continuam a fazer, questionarem-se até como comunidade que quer continuar a existir e que quer continuar a ser importante para Macau. E eu, como académica, antropóloga, também pretendi dar esse meu contributo, não é? Através destas publicações e através do trabalho que eu tenho desenvolvido. não só porque é um registro, não é? É um registro, um estudo, de uma comunidade muito pertinente para mim, enquanto estudiosa destas questões da identidade e etnicidade, mas, e daí eu escolher estes títulos para os meus livros, eu acho que eles são um exemplo vivo de como Macau sempre foi, e contam essa história, não é? Sempre foi um sítio que chega ao que é nos dias de hoje, àquilo que nós podemos observar lá fora, uma mistura de culturas e de identidade, porque é Macau, porque Macau sempre se adaptou, sempre, não é? Quando vem o tufão, que o bambu verga, mas o bambu não parte, o bambu tem a capacidade de se erguer novamente, depois da tempestade passar. Eu acho que esta metáfora caracteriza muito bem esta comunidade, que sempre, apesar de minoritária, sempre esteve cá e sempre teve um papel importante na história que Macau tem para contar e no papel de Macau na história da China. O José Luís referiu esses boletins das candidaturas, eu durante a minha investigação de doutoramento estava precisamente a decorrer e pela primeira vez, a comunidade macaense concorreu com o seu património a reconhecimento por parte do governo de Macau como um património macaense, tanto a confraria da gastronomia macaense como o Teatro Doce e Papiaçã de Macau e foram reconhecidos em 2012 pela primeira vez como património de Macau. Eu acho que isto em termos históricos também é bastante pertinente. Os macaenses foram reconhecidos pelo governo de Macau como património intangível, cultural em Macau e não só isso aconteceu nessa altura que eu acho que é bastante este reconhecimento é um reconhecimento político, económico é um reconhecimento social e portanto tem o seu peso e acho que a comunidade também percebeu isso e não só isto aconteceu em 2012 com o reconhecimento do património em Macau como depois, como já tinha falado na conferência anterior nós vemos este mesmo património a ser reconhecido pela própria China como um património nacional intangível, cultural da China. Portanto, para mim, acho que é óbvio que a China reconhece os macaenses como filhos da terra como um produto importante um bioproduto, eu diria desta identidade que se pretende construir para Macau uma identidade cultural uma identidade cultural híbrida mas no sentido de que sempre aceitou que outros elementos exteriores à cultura chinesa, ocidentais fluíssem e se misturassem com os orientais e portanto não segregadora antes, pelo contrário de congregar diferentes elementos culturais e celebrá-los como um património local e até um património nacional. O que é que eu poderia dizer mais? Isto é sempre um trabalho em progresso, não é? Este foi um primeiro um primeiro, eu diria um primeiro trabalho de muitos que eu espero que estejam para vir de outras publicações que aconteçam fiquei muito feliz com esta edição porque realmente consegui ter aqui um trabalho que também acho que é conhecido por quase todos que saiu pela primeira vez ao ver na revista de cultura nos anos 90, eu diria que é um póster dos macaenses do Unvaimeng e portanto este é um detalhe desse póster que eu escolhi precisamente porque acho que nesta imagem estão aqui representados vários símbolos não só que eu estudei também as questões do parentesco tenho um capítulo dedicado às questões do parentesco às questões da mistura étnica do parentesco da memória associada a esse parentesco o parentesco também é uma questão que é construído as famílias podem muito bem investir na sua árvore genealógica para provar que tem um determinado ascendente ou podem simplesmente quebrar certos ramos dessa árvore que não são tão importantes para a sua definição nos dias dois prova também que até o próprio parentesco pouco tem de biológico é muito socialmente e culturalmente construído tem as questões da memória tem as questões que também tem uma herança cantonense muito forte e portanto eu achei que representava muito bem aquilo que a minha tese quer apresentar que a minha tese quer representar e que eu espero que seja uma boa representação claro que é a minha com base naquilo que é a minha visão e o meu estudo mas espero que faça-se a jus que é de facto a riqueza da comunidade macainse e que tem e que não só tem um passado tem um presente mas que também há de ter um futuro claramente e porque o futuro depende disso mesmo daquilo que foi o passado e daquilo que se quer para as futuras gerações e portanto eu não tenho muitas dúvidas que a comunidade macainse vai continuar a subsistir e que vai continuar a ser um marco importante de Macau se não Macau também não faz sentido ser o que é se não fossem os macaienses muito obrigada muito obrigado Marisa eu queria também salientar que a Marisa foi segundo percebi através da leitura de algumas declarações que terá feito numa altura enfim já não me recordo bem quando mas já desde o princípio deste século digamos que se tem dedicado à questão dos macaienses e nesse sentido é o e sobretudo do ponto de vista do trabalho académico a nível doutoramento terá sido uma das pioneiras hoje em dia existem teses de doutoramento sobre o Macau sobre os macaienses diversos aspectos dos macaienses etc mas terá sido uma das primeiras a fazer isso e portanto vamos abrir enfim o período de perguntas e respostas mas deixe-me só fazer uma primeira pergunta usando aqui da minha faculdade estar sentado na mesa e que é como é que foi recebida essa proposta pela parte da academia quer dizer quando essa proposta foi apresentada o que é que o que é que os seus enfim orientadores professores etc terão pensado sobre esse desafio está a falar da proposta da tese bom eu sou eu digo eu referi isto muitas vezes porque tento também lutar contra isso e também dar o meu contributo nesse sentido de dar a conhecer mais Macau em Portugal infelizmente apesar desta história longa de séculos que nos une que une Portugal a Macau e sempre ouvi isto os macaienses quando comecei a trabalhar este tema que foi Macau nunca nunca quis saber muito de nós nós sentimos muito aqui os filhos órfãos de Macau porque estamos cá longe já estávamos lá longe e pronto e infelizmente eu continuo eu própria quando estudante de antropologia no ISCTE os contextos de estudo sempre foram dedicados às ex-colónias africanas portanto sobretudo estudos africanos no que diz respeito à Ásia tirando em Índia e pontualmente que foi o caso do meu orientador a Malásia que trabalhava com a comunidade dos cristãs portanto os eurosiáticos de origem portuguesa na Malásia não tinha de facto grande apoio ou não teria nenhum especialista havia o Pina Cabral obviamente que foi o meu antecessor que trabalhou sim sobre a questão da identidade e etnicidade macaense mas nos anos 90 portanto o trabalho que surgiu depois e neste período de transição que era sobre este que me queria focar eu de facto fui pioneira não havia outro trabalho depois do do Pina Cabral e o Pina Cabral também já estava muito afastado do estudo de Macau já estava noutros contextos e portanto eu escolhi o meu orientador no sentido que é uma pessoa conhecedora de outros de outras comunidades que tiveram uma origem que pode ser mais ou menos comparável sendo que Macau é muito diferente mas tendo essa influência cultural das outras comunidades euroasiáticas espalhadas pela Ásia mas de facto é um nicho há muito poucos estudos sobre em Portugal muitos poucos há a maior parte dos estudos sobre Macau são feitos por historiadores e tem a ver com a questão das origens origem de Macau origem da própria comunidade mas não havia um estudo contemporâneo atualizado o que é que é a comunidade nos dias de hoje o que é que é Macau nos dias de hoje e infelizmente acho que continua a haver muito pouca informação por falta de interesse por falta de conhecimento não sei não consigo explicar eu tento fazer esse contributo e tento dar o meu conhecimento lá inclusivamente por isso também decidi não sendo fotógrafa de todo mas sendo uma etnógrafa bastante experiente e com um espólio fotográfico grande acumulado ao longo de todos estes anos desde 2010 primeira vez que visitei Macau e portanto decidi criar uma exposição de fotografia que tenho levado a várias faculdades e que tem sido muito bem acolhida precisamente porque as pessoas não fazem ideia do que é Macau e quando vem um Macau moderno encontraste e daí de chamar Macau encontraste encontraste com Macau altamente tradicional cria muita curiosidade porque realmente percebe-se que é um desconhecimento grande e continua a existir um desconhecimento grande em Macau em Portugal sobre Macau ao nível académico sim sou das poucas que trabalha este contexto e tenho a sensação de que se eu não explicar muito bem o que eu pretendo estudar o que eu estou a investigar não é um estudo pós-colonial é muito difícil entrar na cabeça das pessoas eu não estou a fazer estudos pós-coloniais eu estou a fazer um estudo de um contexto que é muito particular e que nada tem a ver com aquilo que foi antigamente a transformação de Macau é muito é muito vigorosa e muito mais nestes últimos 20 anos em que foi feita a devolução à China muito bem sim senhor muito obrigado perguntas obrigada Marisa antes de mais muitos parabéns a questão a questão da identidade como sabes é também uma questão que me preocupa eu sei que tu estás mais no ponto de vista antropológico eu estou mais no ponto de vista como arquiteta e como urbanista o reflexo que digamos que essa mestiçagem macaiense teve no campo urbano e no campo da arquitetura também existe está escrita por Macau inteiro agora no campo da antropológica digamos assim no campo dos macaienses à medida que nos vamos afastando da linha do tempo da data da transição para cá muita coisa muitos desafios estão a acontecer e como tu própria também dizes há digamos assim há um futuro as comunidades macaienses são também comunidades imaginadas na diáspora como diz tão bem o Benedict Anderson não é quando nos fala das comunidades imaginadas e reuniões à volta da comida e da tradição mas há coisas a acontecer agora e as coisas a acontecer agora têm a ver com as novas culturas com os novos stakeholders até por exemplo hoje em dia em Macau com os stakeholders a investir na área do património o que é que isso tudo significa o que é que isso tudo pode significar para os macaienses e para os macaienses virados para a tradição como nós os conhecíamos ou à medida que nos vamos afastando da linha do tempo da transição e nos aproximamos do futuro o que é este novo futuro o que é que ele vai ser para os macaienses e que digamos assim como é que se constrói então à volta nessa comunidade imaginada quais é que são os novos ingredientes porque isso também é um trabalho na continuidade como tu dizes mas como é que ele se vai refletir neste devir é uma coisa é uma pergunta em suspenso tens alguma pista eu acho que a questão do património é uma questão fundamental para as gerações futuras sem dúvida que eu acho que é por aí que talvez a âncora seja mais forte nesta questão do património defender um património e para todos os efeitos um património distintivo singular e que define aquela comunidade ainda que obviamente as novas gerações tenham que se adaptar a outra realidade que é esta de Macau os Macaenses como acho que qualquer outra comunidade que esteja aqui e que queira vislumbra uma continuidade aqui de facto percebe-se que Macau é um território que está em transformação que as coisas vão acontecendo ninguém sabe muito bem o que é que vai ser no futuro não temos propriamente uma bola cristal para adivinhar mas de facto este eu acho que a mensagem política da China acho que é clara nesse sentido há uma comunidade macaense que é que é prestigiada e portanto acho que faz todo o sentido em ser salvaguardada e acho que essa salvaguarda deve ir por via deste património que está a ser reconhecido e que está a ser valorizado o resto acho que é isso mesmo não é? essa pergunta vai ficar no ar como é que bom cá estaremos daqui a umas décadas para perceber como é que isso vai acontecer obrigado olá Marisa obrigado pela tua apresentação só queria que nos esclarecesse em relação à diferença que existe entre os dois livros eles têm o mesmo conteúdo mas um é em português e outro em inglês ou há capítulos novos no último livro? não o conteúdo basicamente é o mesmo claro que neste projeto é um projeto de tradução que eu trabalho com uma tradutora em que há informação que é revista que é atualizada mas o conteúdo é basicamente sim o conteúdo é o mesmo e o título em português não se consegue encontrar em Macau? o título em português é muito simples é um PDF que está disponível online para qualquer pessoa queira descarregar portanto faça o favor de ler eu vou dizer algumas palavras em inglês porque eu sei que há pessoas aqui eu estava dizendo que a versão portuguesa está disponível online e todo mundo pode ter acesso a ela é gratuito de download o inglês você precisa gastar algum dinheiro se você puder mas isso foi muito importante para publicar o livro em inglês porque muitas vezes temos essa ideia de que todas as generações de Macanese podem falar português e os jovens não falam português ainda mais fora de Macau então isso foi muito importante para mim para dar essa contribuição para as pessoas que me perguntaram oh mas não sabemos muito sobre nosso heritado nós get more information about it. So, the English version I think it's my contribution for them as well, in order to have access to at least a study that has been done and of course it's my input, but I think it's important for them to have this as a reference. Em primeiro lugar, quero agradecer à Marisa, tem sido uma companhia fantástica, nós recebemos lá aqui também na Fundação e não, foi mesmo muito interessante ter uma pessoa destas aqui que é sorridente está sempre com sorriso e que gosta de pessoas também e de falar com as pessoas e isto no fundo hoje em dia começa a escassear pessoas deste tipo, com esta natureza humana e portanto da profissão dela, naturalmente gosta de falar com pessoas eu ia lhe perguntar só uma coisa que também já lhe perguntei em privado mas que acho que agora pode fazer sentido aqui em público que é nesse encontro dos macaenses da tua vinda cá a Macau nas várias vezes que vieste e que observaste e que fotografaste e tiveste a oportunidade também de cruzar-te com uma série de pessoas ilustres e das outras pessoas que não são tão ilustres, se calhar mas tu também foste para fora nessa tal diáspora que existe entrevistaste quantas pessoas e quantas pessoas tu cruzaste ao longo desta tua investigação seria importante porque eu acho que tu és uma pessoa muito comunicativa devem-te ter recebido sempre maravilhosamente e gostava de saber se tinhas tido também outra perspectiva por fora também não só em Macau Então, obrigada Catarina então vou contar um bocadinho o meu percurso porque muitas pessoas ou quase todas as pessoas me perguntam ah, mas o teu interesse de Macau vem porque tu tens alguma ligação familiar ou tu tens, ou tu tiveste um, não é muitas pessoas vieram para Macau porque quando crianças ou adolescentes porque os pais vieram para cá trabalhar então toda a gente achava que eu tinha essa ligação a Macau e eu dizia, não não tenho qualquer ligação a Macau apesar de ser completamente fascinada por Macau eu nunca tive essa ligação familiar eu conto isso no livro e tenho a memória da minha avó sim ter vindo a Macau e ter visto as fotografias e fiquei lá, ok pronto, mas o que é que aconteceu quando eu comecei? a procurar o meu a minha aldeia o meu objeto de estudo e percebi que não ia ser uma aldeia não ia ser um sítio físico mas ia ser estas redes estas redes de pessoas que estão muito ligadas entre si pelo menos numa determinada faixa etária temos que realizar as coisas estamos a falar de pessoas que agora estão nos seus 70 anos portanto há 10 anos atrás estariam nos 60 portanto pessoas que viveram estes dois momentos que viveram de facto um contexto de uma administração portuguesa em Macau e depois uma transição e quando eu digo viveram não tem que ser necessariamente terem no vivido cá muitos viveram no à distância com a mesma intensidade daqueles que estariam cá muitos foram para Portugal ainda no no rescaldo daquilo que ah, mas agora isto vai mudar tudo e eu prefiro ir-me embora antes de chegar o dia outros foram depois portanto eu tive de facto essa vantagem essa vantagem de ter várias situações histórias de vida no fundo foi isso que eu procurei perceber juntas pessoas qual tinha sido a sua história de vida qual tinha sido a sua o seu o seu o seu percurso não foi fácil não foi fácil chegar porque esta minha simpatia não foi só por vezes não é só não chega para quebrar o gelo e os macaenses são pessoas pronto que desconfiavam porque eu não tinha de ligação nenhuma a Macau mas porque o rei que andava a fazer perguntas e o que é que eu queria e o que é que eu queria saber essas coisas eu a primeira vez que venho a Macau em 2010 péssima altura no verão não havia cá ninguém escrevi muito bem um calor horrível ia morrendo mas onde é que eu vim andaram-me a enganar a dizer que Macau era isto era um paraíso mas onde é que eu vim parar meu Deus choque cultural mesmo à séria porque eu já tinha uma imagem idealizada de Macau que não era a imagem que eu respondia à realidade foi uma imagem que eu fui construindo com histórias que me foram contando porque eu já estudava Macau há muitos há alguns anos não é antes de vir cá e portanto eu tive esse choque cultural eu idealizei uma Macau que não existia que eu não encontrei na realidade mas foi precisamente porque estive cá e porque falei com determinadas pessoas que eu consegui em Lisboa chegar a outras porque foram estas que disseram ah a miúda está a fazer uma investigação dá lá um jeitinho e eu comecei a conhecer pessoas lá porque porque cá tinham dado essa referência e foi assim que brando o gelo com no início em situação de festa destas reuniões que eu estava a falar de juntam-se os amigos para conviver para recordar Macau para ouvir as músicas de Macau da tuna macaense para comer a comida portanto todo o ambiente feito naquelas festas era um ambiente de um regresso ao passado e eu conto isso no meu livro essa comunidade que está radicada em Lisboa ou em Portugal e penso que daquilo que depois também observei via virtualmente nos outros espaços da diáspora é isso que os macaienses procuram essa ligação entre eles através de um passado um Macau do passado que não é necessariamente um Macau dos dias de hoje que remete para um tempo muito particular de uma infância de uma rede apertada de amizades que se criaram em determinadas alturas das suas vidas e que continuam não só a manter esses laços fortes entre eles como com esta terra e por isso também falo dos encontros das comunidades o importante que é existir esse encontro das comunidades em Macau de 3 em 3 anos em que as pessoas vêm mesmo com uma rumagem de saudade as pessoas vêm mesmo de uma forma muito sentida visitar a sua terra e continuam a dizê-lo Macau é a minha terra é a minha mátria muitos diziam Portugal é a minha pátria Macau é a minha mátria e vai ser sempre e portanto sim esta simpatia que é mas o trabalho de campo é isso não é é um processo que se tem que fazer com muito tempo ganhar a confiança dos nossos interlocutores e ganhar a confiança ao ponto de entrar no seu espaço de intimidade e de me receberem em suas casas e de me contarem as suas histórias de vida e portanto eu ganhei-o eu acho que sim porque os macaienses hoje em dia dizem-me tu és já uma de nós portanto eu acho que consegui esse meu lugar também na comunidade e é um e sinto-me lisonjeada por isso não é? por me considerarem hoje quase que uma deles também e em Lisboa sempre continua a haver eu terminei o meu trabalho de campo já há 10 anos no entanto os laços são tão fortes sempre que há algum alguma reunião algum acontecimento eu estou sempre lá eu sou o mascote não é? eu sou o mascote do grupo e estou sempre lá e eles fazem sempre questão que eu esteja presente nas festas deles isso é muito comovente até sim agora só há lugar tem uma pronto ok estão-nos a mandar estão-nos a mandar só só uma pequena só uma pergunta muito curta que é Marisa tens algum livro na Forge algum trabalho para publicar brevemente primeira pergunta e a segunda também é muito curta é enquanto pioneira deste importante trabalho sobre os macaienses se tu dás alguma sugestão a possíveis investigadores de um tema que seja mais importante neste momento para a preservação da cultura e da identidade macaiense em relação às publicações Fia nós temos uma pressão gigantesca para publicar como saberás e não é em livros são artigos académicos portanto temos que trabalhar em relação sim curiosamente houve uma altura enquanto eu estava a fazer o meu doutoramento que eu contabilizei o número de testes que estavam a sair não só em Portugal obviamente mas pelo espaço anglófono e português havia muitas teses a serem produzidas no Brasil Estados Unidos enfim que versavam-se sobre a comunidade macaiense sobre determinados aspectos por exemplo do património e tal de mestrado trabalhos de doutoramento muito menos ou muito poucos e neste momento parece-me que houve uma acalmia ao nível da produção académica como eu digo em Portugal eu não conheço ninguém a trabalhar sobre estas temáticas enfim mas claro que eu seria uma boa orientadora de alguém que era fazer o Matheus portanto venham eles não eu continuo a questão a questão do património volto a frisar é uma questão que me interessa e uma questão que me interessa até ao nível ao nível da é sem dúvida uma área a explorar e a continuar a desenvolver eu própria percebi isso e também depois ter decidido fazer este projeto de pós-doutoramento sobre a questão do dito turismo cultural gastronómico que está a ser desenvolvido com a candidatura e com a entrada de Macau para a rede das cidades criativas na gastronomia claramente com uma influência muito grande por existir esta gastronomia dos macaenses não há outra para justificar a entrada de Macau nesta ser classificado pelo Unesco mas sim eu acho que a questão do património é questão dentro destas temáticas é a questão a continuar a ajustar sem dúvida pronto já temos que obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado Obrigado.